Por hoje, essa é a última. Não tem como não fazer essa brincadeirinha. Deixa eu até fazer isso aqui, ó, ó, ó. É que eu tô fazendo as marcações das músicas, por isso que eu tô, ó. Harmonia, gente. Harmonia, harmonia. Dê faxina na sua casa, na sua cabeça, nos seus pensamentos. Alegria, 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 alegria. Namastê. Vamos lá. Ó, acelera o coração. Vamos começar mais baixo, porque esse aqui é de tremer. No serviço de alto-falante Do Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira 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 Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira 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 Vim Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Da alto-falante Do Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira especialista No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira